Hum, elas partiram e pra muita gente partiram antes da hora. Confira famosas atrizes e cantoras que tiveram morte polêmica, foram assassinadas ou tiraram a própria vida. Flávio social, começando. Que tal começar essa lembrança, essa homenagem e por que não esse momento de saudade com Cláudia Magno, atriz que foi uma das mais queridas do Brasil nos anos 1980, gravou novelas como Tieta e quando gravava Sonho Meu, em 1994, partiu aos 35 anos vítima da AIDS. Naquela época, chamou muita atenção dos brasileiros. Nessa lista, nossa querida Elisângela. Trabalhou e atuou em novelas da TV Globo como atriz e também como cantora por mais de 50 anos. Faleceu aos 68 anos de idade em 2023. Fez muitas novelas como Clone, Rock Santeiro, entre outras, foi vítima de infarto. Mas o que marcou foi seu velório, que teve apenas uma famosa. Angela Diniz era uma das mais poderosas e influentes socialites brasileiras na década de 1970 e foi assassinada pelo então companheiro Doca Street em 1978, aos 32 anos de idade. Esse assassinato chocou o Brasil e fez com que mudassem as leis para a morte de mulheres. A cantora inglesa Amy Winehouse foi uma das mais queridas do mundo inteiro. Chegou a fazer shows no Brasil e faleceu aos 27 anos de idade, em 2011. Antes dela falecer, chamava muita atenção porque ela bebia muito e usava drogas. Ela foi vítima de um overdose acidental aos 27 anos. A Aline do Borel ganhou fama como influenciadora crente nas redes sociais. A turma jovem adorava suas músicas e suas piadas, mas ela foi assassinada e muita gente acredita que por inveja, já que cresceu, fez sucesso em uma periferia do Rio de Janeiro, aos 28 anos de idade, em 2022. Como esquecer nossa querida Elisa Regina, considerada por muita gente, uma das maiores cantoras da história do Brasil. Ela foi vítima de uma overdose acidental, teria misturado uísque e drogas aos 36 anos de idade, em 1982. O Brasil inteiro chorou sua morte. Heloísa Faisol fez muito sucesso como socialite, funkeira e também ex-a-fazenda da Record. Aos 46 anos de idade, em 2017, infelizmente, a socialite tirou a própria vida. Ela deixou uma carta para a família e disse que não encontrava mais sentido em viver. Que pena. O Brasil inteiro chorou quando Gal Costa, uma das maiores vozes não só da Bahia, do Brasil e do mundo, partiu aos 77 anos de idade, em 2022, vítima de um infarto. Hoje, o que se discute e que faz com que sua morte seja polêmica, é que para muitos amigos, essa morte poderia ter sido evitada. Janice Joplin foi uma das roqueiras mais queridas do mundo, de Woodstock, dos Estados Unidos, em Londres, na Europa, nos anos 1960. Ela faleceu aos 27 anos de idade, em 1970, também vítima de uma overdose acidental. Misturou muitas coisas, pois estava sofrendo por amor. Judith Barsi foi uma das atrizes mais prodígios da história do cinema americano. Aos 10 anos de idade, já tinha participado de vários filmes e também dublado Vale dos Dinossauros. Infelizmente, em 1988, ela, aos 10 anos de idade, o pai matou ela, matou a mãe, se matou em seguida. Infelizmente, partiu muito jovem. Leila Lopes foi uma das mais belas atrizes das novelas brasileiras. Renascer, Pedra Sob Pedra, foram tantas as histórias legais. Mas ela, infelizmente, aos 50 anos de idade, em 2009, tirou a própria vida por acreditar que não tinha mais espaço para ela na TV. E ela não conseguiria mais trabalho. Muita gente com mais de 50 anos lembra de Leila Diniz. Foi uma garota prodígio nos anos 1960 e também 70. Até hoje lembrada, inclusive, ganhou um filme e vários documentários. Faleceu aos 27 anos de idade, em 1972, quando foi receber um prêmio na Austrália. E voltando, foi vítima de um acidente aéreo. Maísa Matarazzo era aquela cantora considerada uma das mais românticas da história da música popular brasileira. Quem viveu os anos 60 e também 70 lembra dela. A atriz foi vítima de um acidente de carro na ponte Rio, Niterói. Ela tinha 40 anos de idade quando faleceu em 1977. A atriz Naya Rivera participou de séries como Glee, O Maluco no Pedaço, Riverwater, Royal Family e fez muito sucesso ainda jovem. Mas, infelizmente, faleceu afogada em um lago em Los Angeles, aos 33 anos de idade, em 2020. E muita gente lembra que muita gente chorou. Nissete Bruno foi, com certeza, uma das maiores atrizes da história do Brasil. Das novelas, então, foram muitas. Partiu aos 87 anos de idade, em 2020. Nissete passou toda a pandemia da Covid-19 em casa. Mas, infelizmente, recebeu uma visita e acabou infectada e perdendo a própria vida. Paulinha Abelha foi cantora da banda Calcinha Preta e partiu muito jovem. Uma cantora bela que conquistou o público no país inteiro. E muita gente diz que, por usar produtos para beleza, ela acabou adquirindo meningite. Faleceu aos 43 anos de idade, em 2022. Quanta saudade! A cantora gospel Sara Mariano fazia muito sucesso, principalmente na Bahia e no Nordeste, aos 35 anos, em 2023. Mas, infelizmente, ela foi assassinada pelo marido, que era pastor evangélico e supostamente teria um caso com outro homem. Quando ela descobriu, infelizmente, ele tirou sua vida. A atriz, bailarina, ex-vedete Sandra Hebrea, era considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil nos anos 1970, 80. De O Bem Amado, de Zaza, foram muitas das histórias na TV. Ela foi vítima de um câncer, apesar de ter AIDS, aos 47 anos de idade, no ano 2000. Selena Quintanilha fez muito sucesso nos Estados Unidos e em países latinos. Tinha apenas 23 anos de idade, em 1994. Após conquistar o Emmy, ganhar o público no mundo inteiro, Selena foi assassinada pela presidente de seu fã-clube, após uma discussão por valores. Yara Amaral, era uma das atrizes mais premiadas do Brasil nos anos 1980. Havia acabado de gravar Fera Radical, um de seus maiores sucessos na TV, e estava comemorando a virada do ano de 1988, aos 52 anos de idade, quando foi vítima de um naufrágio, o Batão Mux, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E aí, qual dessas personalidades deixou mais saudade? Segue a gente em todas as redes sociais, bloco social.